O importante não é só vender, a gente tem que saber vender, vender muito bem. Saber atender o pós-venda, fazer de tudo para que você se sinta como se estivesse na sua casa. A casa dos estofados, além de vender qualidade, se preocupa com você. Tanto que quando a pessoa vem até aqui, ela tem a possibilidade de ver um móvel que ela viu aqui, mais um que ela tem na casa, com uma cor de tapete, para ver se combina ou não. Exatamente, nós temos uma assessoria completa quanto à decoração da sua casa. Por exemplo, nós temos decoradoras que vão até a sua casa, vão ver tudo o que você quer reaproveitar e nós vamos incluir os nossos móveis com o que você já tem. Para você ter uma ideia de como vai ficar, nós temos o projeto em três dimensões. Olha que maravilha, ele acabou de abrir ali, olha que bonito que fica. Por exemplo, você quer ter uma ideia, se a cadeira, se você quiser ela enterra a cota, vai ficar bom? A gente muda na hora para você ver. Tá bom, ali ó, tá vendo? Aí você tem uma ideia de como vai ficar em outra cor. Quer dizer, isso nós fazemos com a sua casa inteira, inteira, nós desenhamos o seu móvel, colocamos o nosso móvel. Com a cor, né, para ver se vai combinar ou não. Gente, isso é saber atender, né? E depois, olha, o projeto está aqui. Então você tem aí em várias dimensões como é que vai ficar, se aprova, se não aprova, não é? Se fica bem ou não. Exatamente, exatamente. Então, você que vai casar, precisa de um projeto detalhado, está montando sua casa, aqui é o lugar certo. O Casa dos Estofados vai te dar toda a assessoria que você precisa para deixar sua casa linda e impecável. Bom, e agora a gente vai passar preço para você, porque além desse atendimento maravilhoso, desse projeto dos decoradores, dos vendedores, a gente vai passar preço. Exatamente. Porque preço bom você tem. Com certeza. Então vamos lá. Isso é a Casa dos Estofados, né? Esse atendimento, projeto em três dimensões e o preço que nós vamos falar com o pessoal agora, né? Exatamente. E é bom você prestar bastante atenção, porque tudo que você está vendo aqui na Casa dos Estofados é de muita qualidade, Cris. E olha, escolhido a dedo, nós selecionamos todos os nossos parceiros, nós não temos fabricantes que trabalham com a gente, são parceiros que nós aceitamos, negociamos preço, condições, pagamento e quem sai ganhando é você. Você, quer ver? Vem pra cá, vem pra cá, Céli, e vamos mostrar esse home theater. Inclusive tem uma portinha aqui pra você colocar CD, eu vou abrir pra que você tenha ideia. Quer dizer, ele é completinho, né? Uma peça completa em Boia, cabe uma TV até 39 polegadas, uma peça que dá pra você montar a sua sala de TV, o seu home theater vai ficar muito legal, uma peça compacta, 10 parcelas de R$249,00. Tá aí, olha. E em Boia tem o Pronta Entrega, aliás, muita coisa do que você está vendo aqui tem o Pronta Entrega. Olha só, muitas peças, isso é um conjunto de estofados, home theater, sala de jantar, você vai encontrar mesa de centro, lateral, quer dizer, uma loja completa. E como a Céli disse, eu não preciso nem ficar falando muito sobre qualidade, porque só de olhar no vídeo você confere, se você vier até a loja, então você vai ficar de boca aberta, porque a loja é linda, os ambientes são lindos, os vendedores projetistas, decoradores, como nós já dissemos no início, e a pessoa que vai se casar também se sente amparada quando vem pra cá, né? Com certeza, porque a pessoa fica muito em dúvida o que vai colocar, nós damos toda a assessoria de decoração. Tá bom, vamos dar ideia então desta mesa, olha o detalhe da base, são 6 cadeiras, quanto é que tá saindo? Tá saindo 10 parcelas de R$239,00, você escolhe a cor da cadeira, escolhe o modelo da cadeira, aqui na Casa Estofados, você tem que vir com o tempo pra você olhar tudo com calma e escolher, porque nós temos muita opção, não é só isso o que você tá fazendo. É, isso é legal, nós temos muita opção, tem muita coisa em catálogo, as lojas são muito grandes, aqui é só uma pequena amostra do que é uma das nossas lojas, né? Porque tem 4 lojas, né? Tá certo, e olha, a gente vai mostrar agora um conjunto estofado de couro, ele é 100% couro, é couro atrás, é no braço, é no assento, é no encosto, é um couro argentino, não é? Exatamente, única fábrica que tem ISO 9002, todo componente que tem nesse sofá também possui certificado de qualidade, penas, plumas de ganso, costuras duplas, 10 parcelas de R$310,00, isso é um preço excelente pra qualidade desse sofá, porque olha, muito importante, além do preço também, Cris, é a qualidade. Você tem que, você gasta um baita dinheiro pra você montar a sua casa completa e você quer que ela dure e que fique bonita por muito tempo, né? E também um negócio interessante que tá acontecendo aqui na Casa Estofados, muitas noivas que estão casando, estão fazendo o seu projeto aqui e deixando sua lista de casamento aqui na Casa Estofados, então quer dizer, os padrinhos vêm até aqui, olham o projeto e a peça já tá escolhida e você compra e dá de presente. Olha aqui, adorei, porque aqui tem quadros também, objetos de decoração, além dos móveis, né? Exatamente, o home theater, uma cadeira decorativa, uma tela, que nós temos muitos artistas plásticos aqui, então quer dizer, é muito legal, um tapete, um adorno, um abajur, deixa sua lista de casamento aqui, e você vai adorar, viu? Você vai amar. É verdade, são vários endereços, vamos dar os endereços então? Aqui, Avenida Rebouças, 2.223, telefone 3817768, temos a nossa ponta de estoque, Avenida Eusébio Matoso, 191, telefone 38155855. Tatuapé? Temos no Tatuapé, Rua Eleonora Sintra, 468, telefone 66722582 e na Moca, Avenida Paz de Barros, 1306, telefone 66051090. Todas as lojas abertas até às 22 horas esperando você. Então é só correr.